Fala galera, anime de volta trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez a gente vai falar sobre a nova season do Templo do Pesadelo ou a Nightmare né, depende muito da onde você conheceu essa instância ou Tower of Crystal, tudo a mesma coisa. Em português, Templo do Pesadelo Season 3, já tô comprando umas foods aqui, já tô preparando meu personagem, estou no servidor global tá, esse não é o nosso servidor tá, tô gravando esse vídeo um pouco antes de chegar o update, acho uns 3 dias antes e eu não sei quando que eles vão soltar, tá, se eles vão soltar na quarta, se eles vão soltar na sexta, acho que na sexta, mas vamos ver, beleza? De qualquer forma eu vou deixar esse vídeo pra lançar no sábado e provavelmente vocês vão tá vendo aqui e vocês já vão terem feitos pelo menos do 1 ao 5 do modo normal da Nightmare Season 3. Bom, vamos falar aqui dos MVPs, antes que eu me esqueça, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força, vamos continuar. Bom, no livro você já consegue as informações dos MVPs, basicamente essa season tá bem simples, a gente tem Demônio Grande, Demônio Grande, e aí a gente pula pra Anjo, Ismal, Anjo Ismal, ok? E Demônio Grande de novo, tem ali o elemento individual de cada um, que é onde você vai decidir qual conversor você vai usar, mas tá bem simples de organizar, as cartas estão fáceis, basicamente você vai usar Minouros e Strophe, pra três andares, pra um andar você vai usar duas Orques Esqueleto, que é o que a gente tem pra bater em Sagrado, a gente não tem carta de bater em Pequeno ainda, e a gente tem também uma cartinha desse Aether que chegou agora, aquele Corredor, que você consegue uns 8% de dano Ismal. Vamos dar uma olhada aqui, vamos falar um pouquinho sobre os MVPs. Os MVPs são esses, eu já falei sobre a raça pra vocês, sobre o tamanho e tudo mais, mas tem uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. No modo normal, tranquilão, todo mundo consegue fazer. A partir do modo Hard, você precisa ter resiliência e penetração. Para o andar 6, né, para o andar 1 do modo Hard, você precisa de 40, repara que no modo normal você não precisa de nada, super tranquilo. Todo mundo vai fazer do 1 ao 5, 3 também, mesma pegada, no modo normal. Modo normal é mamão com açúcar, de boaça. Já no modo Hard, começa a mecânica do Pen e do Reis. A gente precisa de 52, tá? Opa, marquei errado. 52 pra fazer no modo Hard, no 7, né? 66 pra fazer o 8 ou o 3 do modo Hard, como vocês preferirem. 74 para o 9 e 88 para o 10, ok? Então, assim, é muito difícil conseguir isso na primeira semana. Vai ter gente que é mais Way ou que deve caixar. Então, esse pessoal vai conseguir avançar um pouco mais rápido. Mas eu acredito que, no geral, todo mundo consiga ir ali, pelo menos, até o andar 8, ok? Do modo Hard, que seria ali na Valkyria. Esses aí são simples. Até o 8 é tranquilo de fazer. Lógico que no modo Hard tem que fazer um pouco de mecânica, e vamos falar disso logo mais no vídeo. Mas, a partir do 9, do modo Hard, né? Que seria Valkyria Dark, aí o bicho pega, tá? Vocês vão ver que tem muito dano, tem muita mecânica. Eu diria que, facilmente, é o andar mais difícil que tem, tá? De todos os níveis, então, seja Hard, seja Nightmare, seja Hell, vai ser o mais trabalhoso. Tem que ter uma galera jogando sincronizada. O pessoal tem que saber fazer a mecânica. Tem que entender, pelo menos, o que está acontecendo ali para conseguir responder rapidamente e vocês conseguirem passar. Então, eu estou aqui para ajudar vocês nesse processo. Então, vamos seguir aqui. Estou tentando conseguir uma PT, tá? Já mandei algumas vezes no Global. Está difícil. Esse horário é difícil no Global. Mas, vamos largar lá de novo. Repara, não falei muito bem, mas a Valkyria Dark, ela é Shadow e Small. A gente não consegue bater em Shadow nem em Small. Então, Anjo, acho que ainda não tem carta para bater em Anjo. Tem para reduzir dano de Anjo, mas para bater em Anjo, acho que não. Então, basicamente, a gente só tem uma cartinha que dá para usar atualmente, que é aquela Aether do Lunático. Ela no T3, eu acho que vai dar uns 8% de dano. Então, basicamente, é isso. A outra você coloca que você estiver mais avançada para pegar o PDI ali, ou o MDamage, dependendo da sua classe. Para a gente bater aqui na Valkyria normal, duas Orcs Esqueleton vai funcionar. Beleza. É a melhor combinação que a gente tem no momento. Por que a melhor combinação que a gente tem no momento? Porque a gente não tem cartas. Por exemplo, essa aqui, a Lobo do Deserto, ainda não chegou no LNA. Então, até lá a gente tem que se virar com o que a gente tem. Então, basicamente, para o 3F você vai usar Orcs Esqueleto. Então, futuramente, para o 4F e para o 3F vai ficar um pouco mais fácil quando chegar a Desert Wolf. Ok? Vamos tentar aqui de novo, né? Vamos andar aqui, tentar ver se eu consigo uma galera aí disposta a dar um help aqui. Vamos ver. Quem sabe? Enquanto isso, eu já vou ir arrumando aqui uns afixos. Vamos conversar um pouquinho. E enquanto a galera aplica aí. Bom, deixa eu olhar o personagem. O personagem está ok. Eu usei para gravar o vídeo do Sinks há algumas semanas. Então, está tudo certo. Eu, se fosse para dar um chute, eu diria que vocês, a partir do andar 9, vão ter uma dificuldade considerável. Deixa eu trocar aqui. Que já aplicaram. Acho que agora vai. Consegui um Doranzinho, CP, estralando 750, aí sim. Acho que agora vai, hein? Deixa eu mandar aqui. Deixa eu só arrumar a mensagem e bora. Bom, estava falando que o modo hard no andar 9, o bicho já começa a pegar. Vocês vão sentir isso. Vocês precisam entender as mecânicas. Precisam entender o que está acontecendo. Grava isso na sua cabeça. Porque senão vocês vão acabar atrasando a progressão de vocês. O mundo perfeito seria que vocês conseguissem fazer do 1 ao 10 até o final da semana. Por quê? Para conseguir os First Clear, né? E, obviamente, a cada First Clear a gente ganha 100 bolinhas da Season. Então, a gente consegue ir usando, ir upando a nossa pen e a nossa rés. Mas acredito que essa progressão é normal. Também, se não conseguir, não tem problema. O First Clear sempre vai estar disponível para a primeira vez que você limpar aquele andar. Então, você não vai perder. Você não vai estar atrás de ninguém. Bom, deixa eu ir ajustando aqui. Aqui é pouco afixo no modo hard. Então, está de boa. Eu vou ativar algumas coisas aqui. E colocar uma Blessing aqui para a gente. Beleza. Já deixei o 7 preparado. Vamos preparar o 8 também. Aqui fechou 14. Vai ser isso aí mesmo. Bom, deixa eu ver aqui o que mais. Acho que isso aqui está ok. O pessoal aqui está forte. Também não preciso me preocupar tanto com afixo. Porque acredito que vai vir um pessoal aí com média de 700 de CP. Então, vai ser mais tranquilo. Opa, aplicou mais um. Agora vai. Agora vai. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se aplica. Deixa eu aplicar logo. Tantantã. Vou mandar de novo. Beleza. Bom, vamos continuar arrumando aqui. Acho que eu parei na Valkyria. Aqui eu já arrumei. Está ok. Opa, aplicaram. Beleza. Outro cara com 700 ali. GG. Deixa eu agradecer o pessoal. Porque é um horário bem ruim aqui. Quase difícil de achar pessoas esse horário aqui. Mas, bora lá. Já estamos com um 6 preparado. Então, vamos começar aqui com o Cavaleiro. Com o Dark Knight. Tá? Basicamente, pode ser que eu repita a fase duas vezes. Para eu conseguir terminar de explicar tudo o que eu preciso explicar. Ok? Então, acho que está tranquilo. Vou tentar fazer encaixar. Mas, como a galera está bem forte aqui. Pode ser que eu tenha que duplicar a distância. Repara que tem uma área aqui. Brilhando. Essa área é onde a gente vai agrar. A cada determinada parte do HP do monstro. Ele vai entrar no estado de vulnerabilidade. E um requiem vai ser invocado. A gente tem que matar esse requiem dentro dessa área. Por quê? Para a gente criar uma área de proteção. Que vai impedir da gente tomar o dano ao é. Do boss. Ele tem uns danos mais fáceis de segurar. Mas, ele tem um dano difícil. Que é em área. Então, esse dano a gente precisa estar dentro desse ciclo. Não tem muito segredo, tá? No Dark Knight. Basicamente, é. Fica no círculo. Leva o requiem até a... O círculo mata o requiem. Vai criar área de proteção. Espera o Dark Knight fazer o estágio dele todo de rotação. E aí, tranquilo. Ele vai usar skill. A gente não vai morrer. A gente volta para a batalha. Ele vai sair do estado de vulnerabilidade. E, bem tranquilo. Presta atenção. Porque, quanto mais a gente for subindo. Mais skills ele vai usar. Porque ele vai ficar mais forte. Então, a gente vai ter que fazer mais mecânica. Então, tem que prestar atenção. Ele tem uns 4, 5 estágios de skills diferentes. Que você tem que fazer essa rotação. E o requiem é para quê? É para você não tomar o dano ao é dele. Que daí bate na tela inteira. Então, você precisa estar dentro desse estado de invulnerabilidade. O Storm Knight. Você tem que bater fogo. Ou usar o conversor de fogo. Para acender aquela tocha. No momento que você acende aquela tocha. Você invoca o Storm Knight. Fora isso. Ele não é tão difícil. Ele, nos níveis mais acima. Ele vai invocar um tornado de água. E esse tornado de água. O que ele faz? Esse tornado de água. Ele vai tentar apagar a tocha. Se por acaso ele apagar a tocha. Ele entra no modo Berserk. Que vai causar muito dano. Dependendo do nível da PT. Vai morrer. Então, ele apagou a tocha. Tem que acender essa tocha o mais rápido possível. Não esqueçam disso. Aqui, Storm Knight é tranquilo também. Os dois primeiros são bem mais de boa. Deixa eu colocar aqui carta para bater no 3F. E vamos puxar já o 8. Estou chamando de 3F. Mas seria o 3F do hard. A Valkyria. Ela só vai ter armadura desabilitada no modo Nightmare. Então, você consegue usar uma carta de elemento aqui. Acho que não vale a pena. Ela tem algumas rotações de skill. Mas aqui é tranquilo. Você começa a bater nela. Quando ela perder HP. Chegar num momento de perca de HP. Ela vai entrar num estado de vulnerabilidade. E aqui foi muito rápido. Porque tem muito DPS. Aqui eu deveria ter puxado o modo Nightmare. Para vocês verem. Perdão. Mas eu vou explicar para vocês o que está rolando. Ela perde uns 20% de HP. Ela entra numa fase que ela invoca os familiares. Esses familiares você tem que matar ele. Se você não matar esses familiares. E o familiar chegar na Valkyria. Ela vai ficar explodindo skill em área. Essa skill causa bastante dano. Além disso, ela tem mais dois estágios de rotação. Esses são a rotação mais fácil de esquivar. É só a mecânica do familiar que é mais difícil mesmo. Você não pode deixar o familiar passar. Então, ele invoca quatro portais. Dois de cada lado. Esses familiares vão passando. E vão tentando chegar na Valkyria. Se chegar na Valkyria, ela começa a explodir com dano em área. Vamos agora falar da Dark Valkyria. Essa aqui, sem dúvida, é a mais difícil. Eu espero que não seja tão rápido. Que ela entre nos modos dela. Então, a gente começou a bater aqui. Repara que ela castou. Repara que ela castou algumas espadas ali embaixo. Está vendo? Ixi, matou. Foi todo mundo. Foi até bom para vocês verem. Temos três ou quatro players aqui com 700k de power. Tomou HK porque não estava fazendo o negócio direito. Ali também tinha um afixo aqui. Deixa eu dar uma ajustada nesse afixo. Que eu nem olhei direito. Que eu coloquei também. Também não ajudei muito a PT, né? Mas ali de começo, quando a gente começa a causar dano. Quando chegar ali nos 80%, depende muito do tempo. Da quantidade de dano que a gente vai entrar no MVP. Mas ela vai mudar de fase. Ela vai castar umas espadas no chão. Isso deu para ver ali. E essas espadas vão... Elas começam a criar uma poça que vai expandindo, tá? E, paralelamente a isso, a Valky entra em um estado ali meio de invulnerabilidade. E você vai ver uma barrinha embaixo dela. Embaixo da Valkyria. Quando essa barrinha... Conforme for passando, vai chegar uma hora que você consegue causar dano na espada. Se você mata a espada, aquela poça que estava crescendo e que causa dano, ela para de causar dano, tá? Ela vai parar de causar dano porque você matou ela. Então, ela para de crescer e, consequentemente, para de dar dano. Olha lá, repara que ela está causando bastante dano em área e tem quatro espadas ali que está crescendo essa área. Essa área causa dano. Repara que ela está no estado de invulnerabilidade. E aqui, no ponto 2, mais ou menos, na minha tela, tem um timer. Quando esse timer cair, ela vai começar a tomar dano de novo. Então, é o momento que a gente vai matar ela. Aqui está muito rápido. Vai ser uma rodada, praticamente. Mas, se for para chutar, eu diria que as PTs essa semana vão fazer o 9 em 3, 4 rodadas, tá? Então, é isso. Tem que repetir esse processo. Tem que ter um ou dois players para, quando as espadas estiverem vulneráveis, né? Tomando dano, ir lá e matar para evitar que esse campo preencha o mapa inteiro. Porque, se preencher o mapa inteiro, vai dar um dano ao E em área e todo mundo vai ser eliminado, provavelmente, ok? Diria que, em média, 3, 4 rotações fazendo isso. Está difícil de fazer, anime? O que você sugere? Puxa a Valk para um canto ou puxa ali para uma ponta. Porque, daí, vocês vão andando com ela conforme ela vai colocando essas espadas. A espada, ela, você consegue ver, ela joga como se fosse um debuff em um personagem. E, esse... E, aí, cai uma espada. E, aí, na hora que cai essa espada no chão, ele começa a ativar ali aquela mecânica. O Dark Lord, na minha opinião, ele é muito mais fácil do que a Valkyria, tá? Mas, vocês vão sentir dificuldade porque é a primeira semana. Então, o que é importante você saber, aqui já não funciona a armadura, como eu expliquei lá no começo do vídeo. Você começa batendo nele. Em determinado momento, ele vai invocar, em pares, os MVPs dos andares anteriores, tá? E, aí, na hora que ele entra no estado de vulnerabilidade, invoca os MVPs. Tem que matar esses MVPs. Esses MVPs causam bastante dano. Tem que matar eles rápido. Por quê? Porque, se não matar eles rápido e eles chegarem próximo um do outro, eles entram num estado que eles não tomam dano. Então, eles vão ficar invulnerável. E eles vão ficar invulnerável e causando dano. Vai chegar, consequentemente, uma hora vocês vão morrer. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Porque, de fato, é muito importante. Além do Dark Lord, você passou da fase das invocações dos MVPs. O que tem a mais pra fazer aqui? Tem algumas mecânicas que eles ficam dando dano, tá? Então, o Dark Lord, ele põe aquela parede mesmo dele, aquela parede dá dano. Ele causa dano Dark. Ele chega na última fase, ele invoca um Summona, uns monstros que ficam mandando dano em área ali. Mas, é um dano que é fácil de esquipar. Então, você não vai ter tanto problema com as outras fases. A fase mais complicada é a fase que ele invoca os quatro monstros, ok? Bom, eu acho que é isso. E vou agradecer aqui o pessoal. E vamos para o final, para as considerações finais do vídeo. Bom, falando do set propriamente, qual que é a minha sugestão? Minha sugestão é o set de armadura, capa, bota e escudo. Eu sugiro que vocês só troquem quando vocês tiverem o equivalente da cor da Season passada. Ah, o que isso quer dizer, anime? Quer dizer que se você tem, você está usando o set amarelo da Season 2, quando você pegar o set amarelo da Season 3, você faz a troca e a transferência dos encantamentos. Até lá, dá para manter tranquilo o set. Ah, e o que eu faço com aquele monte de coisa que vai dropar? Derrete, transforma em bolinha, sobe a penha, res, para você conseguir fazer mais rápido. E as armas, anime? As armas é um pouco diferente. No caso dos Sinks, a arma, chega uma arma nova no set, que é muito bom. Causa muito mais dano do que a arma atual da Season 2. Então, dependendo da classe, vai ter que trocar ou não. Então, vocês vão ter que pesquisar relacionado à sua classe, dar uma olhada nos equipamentos. Esse cão soltou um vídeo sobre as armas todas, se eu não me engano. Então, dá uma olhada lá. Mas, se não tiver que mudar a arma, a seleção ali da arma, aí você não precisa se preocupar muito com qual a cor. Porque, se você precisar, é a que você pegou. Eu estou usando uma roxa, por exemplo. A minha arma da Season 2 era vermelha. Eu já estou usando uma roxa e já estou causando mais dano no caso da arma. Mas, se no seu caso não precisar, então, acho que é ok. Você consegue usar essa arma sem perda nenhuma. Então, quando você for trocar, mesmo esquema da armadura. Ah, eu tenho uma arma vermelha da Season 2. Eu não preciso de uma arma nova da Season 3. Eu não vou usar. Vou usar as mesmas armas que eu usava da Season 2. Então, beleza. Quando você pegar o equivalente da mesma cor, você faz a troca. Até lá, vai jogando. Pessoal, é isso. Tá? Um videozinho mais curto. Eu joguei aqui no meio do vídeo uma propaganda da App Gallery. Tá bom? Fala, galera. Anime. Passando aqui para trazer uma novidade para vocês, que é a App Gallery. A App Gallery é uma das maiores lojas de aplicativo do mundo. E é um dos distribuidores e patrocinadores oficiais do Ragnarok Orange. Como é que você faz para você baixar isso? Você tem que baixar o App Gallery. Você baixa o APK. Tem o link aqui no meu vídeo. Você tem que instalar ele. Depois, você vai instalar o HMS Core também da Huawei. E, por fim, você vai baixar dentro da Store o Ragnarok Orange para você poder utilizar a Store da App Gallery lá. E o que você faz? Qual é a vantagem de usar isso? Você compra qualquer pacote dentro do jogo, diretamente do jogo, e paga pela App Gallery. Você já vai ganhar um cashback de 10%. Isso é legal. Só que, na minha visão, esse não é o maior diferencial deles. Eu vou deixar até uma tabelinha aqui de preço em relação ao cashback para você comparar outras lojas e tudo. O preço do Ragnarok Orange. Mas, para mim, o que faz mais diferença, sem sombra de dúvidas, é o cashback quando você acredita, você compra os pontos Huawei. O que são os pontos Huawei? Os pontos Huawei é uma moeda virtual da Huawei. E, quando você compra qualquer valor, você ganha 20% de cashback na hora. Você fez uma compra ali de R$100, por exemplo, você ganha, você aparece um botão para você voltar 20% daquilo. Então, você fica com um saldo de R$120. Isso, no preço final da coisa, sai muito em conta. Então, como é que a gente vai fazer para acreditar pontos Huawei? Você vai entrar no site, você vai entrar no app. Você vai abrir o seu app e você vai ali em recarga, vai clicar em recarregar, vai escolher o valor, vai escolher uma forma de pagamento e, em seguida, você vai ver um botãozinho para recuperar o seu cashback. E aí, é só ir para a loja, escolher a opção de pagamento como pontos Huawei e realizar o pagamento. Vou deixar uma tabelinha aqui para vocês entenderem como que, no final, isso sai mais barato. Mas, é isso. Estou usando, recomendo, valeu! E, é isso. Eu espero que vocês curtam bastante o vídeo. Espero que vocês curtam, principalmente, a instância. É uma season nova, é um começo de season, então é a fase mais divertida do jogo. Você tem que realmente jogar, organizar PT, entrar em Discord, conversar, vai morrer, vai refazer até acertar. Essa é a fase mais gostosa de uma season. Depois, fica meio maçante, porque a gente ou já está muito forte, ou já tem umas pessoas muito fortes na guilda que estão carregando. E aí, é isso. Pessoal, muito obrigado para quem ficou até aqui. Valeu! E aí, é isso.